E aí galera, tudo bem? Desculpe aí a demora pra gravar outro vídeo, a vida do Brasil não é muito fácil, eu trabalho pra caralho, então não tenho tempo de filmar, também nem tenho muito assunto pra falar, mas eu fiz um resumo assim mais ou menos do que tem acontecido e resolvi falar disso. Desde que eu voltei pro Brasil, várias coisas aconteceram, o último vídeo foi a respeito da Copa, que vocês podem assistir aí no meu canal, quem não assistiu assista. Bom, depois da Copa, eu voltei pra realidade e comecei a trabalhar. Eu trabalho em três lugares diferentes, então é foda. E também teve uma outra coisa chata que aconteceu, um palhaço aí que apareceu. Bom, o que aconteceu foi mais ou menos isso. Bom, então já passou, página virada e vida continua, né? Fazer o quê? Então eu vim contar a respeito do meu dia a dia. Todo dia eu acordo às seis da manhã e pego aquele metrô estrumbando de gente. Aquele metrô tão lotado que eu arrumo o cabelo, faço um coque assim. E quando eu chego no trampo, tá assim. Sempre tem uma pessoa te encoxando, mas você não sabe nem de onde vem. Porque quando você vira pra trás, tem 20 negros encostados em você. Como é que você vai saber quem é? E fora que às vezes não dá nem pra olhar pra trás de tão cheio. Então tipo, você tá parado, daí tem tipo a mão que vem do além segurando aqui, uma cara aqui na sua cara. Então você fica mais ou menos assim. Eu nunca virei pra reclamar que tinha gente grudando na minha bunda. Porque além de você não saber quem foi, eu posso até ser zoada. Porque se eu virar e falar alguma coisa, alguém pode virar e falar Quem que quer encoxar esse cusseco seu? Quando eu percebo que alguém está muito encostando em mim, tento ir um pouquinho pra frente e acabo ficando tipo assim. Chego no meu trabalho com dor nas costas, também tem sempre aqueles idiotas que estão descendo a escada e eles não sabem ler que o canto esquerdo é pra você ficar parado e o canto direito é pra você descer. Não, ao contrário. Em todo lugar tá escrito, deixe a esquerda livre para a circulação. Quando você tá com pressa, sempre tem um idiota parado na esquerda e você não consegue passar. E as placas tem em tudo quanto é lugar. Se eu fosse a pessoa que escrevesse a placa no metrô, eu com certeza ia escrever alguma coisa assim. Deixe a esquerda livre, caralho. Tem dois dias da semana que eu dou aula numa escola, as crianças pequenininhas, elas só falam japonês e eu vou lá pra ensinar elas a falarem inglês. E eles começam a conversar entre eles assim, tipo, eu não entendo nada, o que que eles falam? Os lugares que eu dou aula, tipo, não é tudo no mesmo lugar, então eu tenho que me deslocar um lado da cidade pro outro e tal, tal. A minha vida, praticamente, é na rua, então eu tenho que carregar uma bolsa enorme com tudo que eu precisar. Tô com uma fome. Deixa eu ver aqui, ó. Cara, eu não tô achando meu bilhete único. Deixa eu tirar essa galinha daqui também. Tá absorvente. Não sei se é bom ter, né? Chapinha também é bom, né? De vez em quando. Cacete. Acho que eu esqueci meu bilhete único em casa, que merda. Eu tinha me desacostumado com algumas coisas de cidade grande. Um dos lugares que eu dou aula, eu tenho que passar em frente à Cracolândia. Bom, pra quem não sabe, a Cracolândia fica no centro de São Paulo, que ficam vários viciados usando crack e usando outras coisas e sei lá o que mais que eles fazem. Eles ficam todos aglomerados ali naquele pedaço e é um lugar muito feio, tipo, bem fedido, cheio de mendigos. No começo tinha medo da porra de passar lá, mas já me acostumei. Eu também reparei que na Avenida Paulista, que aqui em São Paulo é a avenida, assim, é uma das mais famosas e mais movimentadas. Cada dia mais tem bandas tocando, pessoas pregando suas religiões. Tem diversos tipos de religiões. Tem gente também vendendo pulseirinhas e tudo mais. Então, assim, eu percebi que tá mais barulhento do que o normal. Então, uma vez, tipo, eu passei com uma amiga conversando e eu percebi que era impossível andar pela Paulista conversando com alguém. Mãe, me dá e tem aquele barzinho. Qualquer coisa aqui em São Paulo, meu, é muito caro. Outro dia eu fui comer no Rei do Mate. É um lugar que vende uns salgados e uns sucos. Moça, por favor, eu vou querer um suco e um pão de queijo. Tá, quanto que dá? Por favor, são R$51,99. Cada dia eu chego em casa num horário diferente. E tem dias que eu chego até 10 horas da noite em casa. Podre, tipo, sem querer fazer nada. Então é isso aí, galera. Esse é o meu dia a dia. Muito chato, entediante. Espero que eu tenha coisas mais legais pra contar da próxima vez. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, curta também a página no Face, tá aí os links. Até!